Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik Hoje o senhor vai comentar sobre o escultor norte-americano Richard Serra, é isso? Exatamente, Márcia. Eu queria homenagear esse grande escultor norte-americano, universal, do século XX e XXI, Richard Serra, que faleceu recentemente, no dia 26 de março. Richard Serra é considerado, certamente, um dos maiores escultores e artistas da segunda metade do século XX, tendo trabalhado com chapas de aço cortem de grandes espessuras. O ateliê do Richard Serra, basicamente, era estaleiro naval. Ele era um escultor que trabalhava muito longe da tradição manual, digamos assim, antiga da escultura e muito mais da escultura industrial, da ideia de se dobrar e cortar chapas de grande envergadura, trazendo justamente o campo da escultura para o universo da grande escala, do peso. Aliás, ele dizia recorrentemente que gostava muito do peso, que o peso era um grande valor para ele, embora ele pudesse admirar a leveza, o que ele entendia mesmo era do peso, isto é, a restrição que o peso da gravidade traz aos nossos corpos na vida, no planeta Terra e, portanto, a solidez. Ele é um escultor pós-minimalista, cuja obra remonta à tradição construtivista, que poderíamos dizer que tem início lá em Tatlin, no construtivismo russo, nas vanguardas do início do século XX. Professor, mas como ele desdobra essa herança das vanguardas no contexto da segunda metade do século XX? Como eu disse, ele era um escultor pós-minimalista e o minimalismo norte-americano foi um movimento de grande assepsia, digamos assim, ligado ao pós-estruturalismo, e uma certa ideia de vacuidade das coisas, de ausência de subjetividade, dos materiais industriais tomados por si mesmos, ausência de interioridade da matéria, ausência de espírito no sentido da subjetividade forte. No entanto, o pós-minimalismo do Serra volta, digamos, a ter uma carga de espírito transformador, digamos assim. Tanto é que ele é acusado, depois, de estar na tradição um pouco autoritária do escultor, que determina demais uma forma, uma presença sobre os outros. Eu queria dizer que o Serra é o grande personagem da primeira noção importante de site-specific em escultura, que é a site-specific é a ideia de você trabalhar uma peça para um lugar específico, para um contexto específico, geralmente na paisagem ou em situação urbana, em que a escultura, de grande escala, entra rivalizando, em grande medida, com a arquitetura, isso é, se impondo como um objeto importante no espaço público, como no caso do Tilted Arc, que foi uma peça muito importante do Serra, nos anos 80, na Federal Plaza, no Downtown, em Nova York, que causou grande incômodo na época, porque barrava o fluxo de pessoas na praça, na saída do metrô, em direção ao ponto principal de trabalho, e que era justamente o objetivo da escultura, criar um incômodo para ativar uma percepção fenomenológica em torno dela. Então, o Serra foi o grande operador dessa ideia, de que fenomenologicamente o trabalho de arte possa marcar a sua presença e, através dela, ressignificar o ambiente urbano. A gente tem esculturas do Serra aqui no edifício do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, no fundo, no térreo, duas peças monolíticas de aço que sobem até a cota do térreo, lá no quinto andar. Então, recomendo muito que as pessoas possam verificar isso. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik Márcia Vanza wei Obrigado.